Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Manuel Badic, o professor Maneco, que se elegeu nas últimas eleições municipais, com 1.016 votos. Se reelegeu o vereador Maneco, que é do Democratas, o DEM. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor que já está no sexto mandato, é isso, né? Isso. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e também a manifestação à Sociedade Santa Mariense. Como tu disseste, nós vamos concluir seis mandatos nesse Parlamento e, como já é de conhecimento da imprensa e a sociedade, nós encerramos esse ciclo como vereador na cidade de Santa Maria. Por que o senhor tomou essa decisão de não concorrer a mais uma reeleição em 2024? É, entendemos que nós precisamos e gostaria que o meu partido tivesse no mínimo dois vereadores, não ocorreu, acho que foi algo que, imprevisível no nosso entendimento, achávamos que poderíamos colocar dois, e eu concordo com a renovação também, né? Então, eu vejo uma possibilidade de outras pessoas agregar o Democratas e representar nesse Parlamento. Isto justifica-se que eu posso vir, concorrer a outros cargos. O senhor encerrou o ciclo de virador, mas outros cargos estão em aberto. Está em aberto, como deputado estadual, deputado federal, ou até mesmo numa próxima eleição de vice-prefeito, prefeito, isso é uma costura, é algo que, com o correr do tempo, nós podemos definir. Mas, no Parlamento, seis mandatos, entendemos que realizamos a nossa parte e contribuímos com a sociedade de Santa Maria. Vereador, falando em renovação, nas últimas eleições municipais, ocorridas em novembro do ano passado, em 2020, aqui em Santa Maria foi registrada uma enorme renovação no Parlamento Municipal, mais de 50%. O senhor, que é professor da universidade há tanto tempo, fazendo um trocadilho aí, que lição o senhor acha que o eleitorado quis passar para os candidatos e para a classe política com toda essa renovação, que não ocorreu só aqui em Santa Maria, ocorreu em outros locais também do Brasil? É, eu acho que toda renovação é salutar, né? E a sociedade, que eu sempre digo, a cada quatro anos nós somos submetidos a uma avaliação pela sociedade. E eu já fui avaliado seis vezes e a sociedade me reconduziu nas seis. Isso caracteriza o fruto, de repente, de um trabalho, da seriedade, da responsabilidade e do comprometimento. Então, a minha leitura política, tanto é que dos 21 vereadores, somente oito permaneceram. E da região leste, a região de Camubique, nós tínhamos cinco vereadores, só nós também sobrevivemos naquela região, onde nós temos agora um compromisso ainda maior nesses quatro anos, com várias atividades que lá nós necessitamos. com relação à infraestrutura, com relação ao saneamento básico da Corsã, que tem o seu trabalho e outros temas que a gente aborda a respeito das rodovias da nossa cidade. Enfim, várias atividades que é do parlamentar. Não adianta eu dizer que eu vou fazer, mas eu vou ajudar a construir, porque quem faz, e a sociedade tem que entender, que muitos vereadores prometem aquilo que não é capaz de realizar. E isso é triste. E as pessoas ainda acreditam nessa forma de fazer política. Então, eu entendo, inclusive, tem parlamentares que hoje estão nesta casa que diziam na sua campanha que era contra a reeleição. Espero que esse parlamentar, que é desta casa, que ele faça uma eleição e abre a oportunidade para outros. Então, isso pegou muito na cidade, não reeleja, não reeleja. E eu acho que a sociedade tem que avaliar aqueles que aqui estão e fazer o seu voto consciente, responsável, e foi, no meu entendimento, o que aconteceu nessa eleição. Outro parâmetro, a pandemia. Isso prejudicou muito a própria eleição, e aí eu me caracterizo dentro dela. Eu sempre tive apoio dos meus alunos, eu tive apoio de servidores da nossa universidade, entre servidores que eu digo professores e funcionários, e nós, nesse período da pandemia, eu não pude fazer aquele trabalho que muitas vezes se faz, visitando pessoas, em virtude disso. Mas tivemos sucesso e vamos continuar por quatro anos trabalhando nesta casa, ou, de repente, dois anos, se de repente sair para deputado estadual ou deputado federal. Embora o nosso partido hoje tem pessoas de nome na cidade, posso citar o próprio secretário Falck, que é uma grande potencialidade, é um nome de renovação e que pode vir agregar também como deputado estadual ou deputado federal. Isso é uma questão de conjuntura política no estado do Rio Grande do Sul. Que vai ser debatida mais para frente. Com certeza. Vereador, o senhor, como nós falamos, é professor há muitos anos na universidade. O senhor que é veterinário, né? Eu queria saber do senhor, enquanto professor, o senhor, no ano passado, presidiu também a Comissão de Educação aqui desse Parlamento, sempre teve uma atuação ativa nessa comissão. Qual a sua visão sobre a retomada das aulas? Como educador, o senhor é favorável que as aulas presenciais reiniciem agora em março, mesmo que a comunidade escolar não tenha sido imunizada? É, é uma questão, só para justificar, a presidente da comissão era a vereadora Celita. Ah, o senhor foi no ano anterior. Ano anterior. E sou nesse próximo, eu sou presidente da comissão nessa atual legislatura. Obrigado, vereador. Não, tranquilo. Vamos justificar, até por sinal, uma excelente presidente da Comissão de Educação, preocupada. Vocês mantiveram uma boa relação. Sim, excelente. Inclusive, temos projetos em comum que serão implementados, que são as hortas comunitárias que a gente vai tratar depois. Então, assim, eu vejo que, eu sempre digo que o vírus era um desconhecido. Hoje, com o advento da ciência, tecnologia, nós estamos em busca de uma vacina, e que aí tem muito fake news e coisa, que a vacina é isso e não. A vacina é o caminho. Nós não temos outro caminho a não ser a vacina. Também dizer que existe, sim, protocolo preventivo quanto ao Covid. E aí eu não falo como vereador, mas como professor de microbiologia e virologia da Universidade Federal de Santa Maria. Eu tomo, e vou continuar tomando, eu tomo Ivermectina desde março, a cada 15 dias. E respeito as opiniões opostas, mas eu me mantenho, talvez até tivesse uma sintomatologia branda e tenho justificativa para isso, né? E vejo que o tratamento é o início para evitar que as pessoas cheguem ao leito hospitalar e à falta de ar por consequência dessa pandemia. Então, eu vejo que tivemos uma secretária de educação e que vai continuar, a professora Madruga, e que nós temos que repensar. Hoje, já estamos imunizando a saúde, vamos imunizar a educação, e aí sim, com uma certa segurança, a abertura das escolas públicas. Então, o senhor defende essa abertura depois da imunização da comunidade escolar. Isso, olha aqui. Podemos até abrir de uma forma virtual, mas presencial, e assim mesmo presencial, nós vamos ter distanciamento social, nós vamos ter o álcool gel, nós vamos ter a máscara, e por que não medirmos a temperatura daqueles que adentram a escola? A universidade é um passo também a seguir, e pela informação que temos, em abril, talvez seja retomada a universidade. Mas eu vejo a necessidade do retorno da parte presencial em sala de aula. Tanto é verdade que as disciplinas que eu administro têm aulas práticas, e se não tiver a prática, a disciplina fica totalmente sem o conteúdo necessário. Tem cursos que têm isso, né, vereador? Tem cursos que se prestam mais para somente teoria, e tem outros que têm que ter aliados, a teoria e prática. É o caso da nossa disciplina, né? Como é que eu vou falar sobre uma célula bacteriana sem mostrar a bactéria, as técnicas de antibiograma, de contagem de células, enfim, né, que é o complemento da teoria. E eu tenho absoluta certeza que na retomada, nem que a gente tenha que fazer uma atividade condensada, mas eu não vou deixar os meus alunos sem o seu conhecimento. Vereador, o senhor está aqui na Câmara desde que ano? 2000. 2000. Que experiência o senhor, com uma larga trajetória aqui nesse Parlamento Municipal, né, está iniciando o seu sexto mandato, é possível ainda trazer novas experiências para mais esse mandato? Que experiência o senhor consegue ainda, depois de tanto tempo, ainda trazer para esse novo mandato? Então, assim, ó, entre uma das principais, e foi um dos motivos que fez com que eu concorresse novamente, entre outras, né, alguns projetos que não ainda foram consolidados. Em dezembro ainda de 2000, nós aprovamos nesta casa um projeto de lei das PICS, Práticas Integrativas da Saúde. E essa, tornando-se lei, nós já temos um trabalho, e aí eu cito, inclusive estava aqui no dia da aprovação da lei, Márcio Rossato Badic, que coordena na universidade um projeto das PICS, né, Que é o seu filho, né? Meu filho, meu filho, professor, com doutorado na Espanha, com todo o conhecimento, né, necessário, e que tem uma equipe de trabalho com a qual nós somos agregados na universidade. E o que nós pensamos? Trazer para a sociedade, porque é um programa SUS, né, é um programa que está no governo federal. E aí tivemos encontros, realizamos com a Universidade Franciscana, com a Casa de Saúde, com outras unidades. Inclusive, eu trouxe para o meu gabinete uma pessoa da área da saúde, enfermeira, com conhecimento de causa, para ajudar a operacionalizar a lei e buscar recurso federal, porque o deputado Schirini, né, e aí já conversamos com o vereador Forte, que tem uma ligação muito estreita com ele, para que nós possamos agregar recursos e implementar na cidade de Santa Maria. O que é as PICS, para as pessoas entenderem? São práticas que, acupuntura, reiki, entre outras, que faz com que, após pandemia, nós vamos ter alguns problemas, que é depressão e até suicídio, em alguns casos, né? Essas práticas, elas complementam florais, enfim, são N atividades, né? Elas vêm agregar e aí dar qualidade de vida às pessoas, né? Uma qualidade de vida que já diz, complementar a saúde. Então, esse é um dos. O outro é um projeto que nós iniciamos junto com a vereadora Selita, que são as hortas comunitárias. O que a gente quer? E aí depende da boa vontade do governo também. O senhor encaminhou esse projeto como projeto da sugestão, né? Sim, isso. É um projeto também em parceria com o vereador João Caos também, né? Isso. E a vereadora Selita, principalmente, que estava à frente nesse processo. E aí, o que nós queremos? Hoje, quantos terrenos baldios tem em torno da cidade? Com lixo e doença. Nós queremos levar saúde e alimento. No momento em que fizermos essas hortas comunitárias, como existe em outras cidades, cito como exemplo o Maringá, como uma cidade, poderíamos dizer, um plano piloto, né? Nós possamos, essas áreas ociosas, que hoje estão depositando lixo, produzir alimentos que servem para a comunidade e, por que não, uma fonte de renda também. E o senhor acredita que, por exemplo, esse projeto de hortas comunitárias, né? É um tema tão importante, ainda mais num período de pandemia, né? De desemprego, de miséria, o Brasil é um país reconhecido mundialmente como um país muito desigual. O senhor acredita que esse projeto pode entrar em vigor ainda nesse mandato? Tanto é verdade que nós já colocamos nas emendas impositivas, já tem recursos para que seja esse projeto executado, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que está agregada, inclusive com compra de alguns materiais para a realização do projeto. E também aproveitar e dizer que as PICs, né? Nós já colocamos nas emendas impositivas recursos, recursos para a aplicabilidade desta lei e se conseguir recurso federal, que sirva de contrapartida, porque sempre o município tem que dar uma contrapartida quando vem recurso federal para tal. Virador, um outro projeto de sugestão, de sua autoria, né? Que o senhor encaminhou ao governo municipal ainda no ano passado, em 2020, é referente à Constituição do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal em Santa Maria, né? Isso. Que é o COMBESAM e ao Fundo Municipal a ele vinculado, que é o FUMBESAM, FUMBASM, né? E da Outras Providências. Queria que o senhor explicasse um pouco mais esse projeto e há quantas andas. É, aproveitar também que depois nós temos que falar sobre o projeto da liberdade econômica. Também, também está aqui na pauta. Bom, essa construção do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, ela vem coroar o que nós entendemos que diz respeito ao animal. Nós podemos ter outras leis com relação a animais, de acolhimento, coisa e tal. Mas nós trabalhamos esse tema com muita propriedade, onde envolvemos Polícia Federal, Polícia Estadual, Brigada Militar, todos os órgãos competentes. Nós ficamos um ano trabalhando nesses três projetos. Quais são? Primeiro, o microchip, que hoje está sendo aplicado em cavalos e coisa e tal, porque o microchip dá a posse responsável. Inclusive, na ocasião, o cão comunitário. Pode ser comunitário, mas alguém, o Matheus vai lá e vai ficar responsável. O maneco vai lá e vai ficar responsável pelo animal. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é de quem tem a posse daquele número, daquele chip. E com isso evita outros maus tratos que todo mundo defende, nós defendemos também. Segundo passo, uma central de bem-estar animal. Não é recolher animal, prender animal, mas sim orientar. E aí nós tínhamos um problema seríssimo na Secretaria de Meio Ambiente. Nós não tínhamos um veterinário de concurso, concursado. E aí tínhamos o próprio Alexandre Caetano, que era um CC, capaz de fazer esse belo trabalho, mas ele não tem a caneta para ter a responsabilidade. Teria que ser um servidor do quadro. Aí foi uma menina para lá, a Mascarenhas, que hoje faz esse trabalho. E aí a lei saiu do papel. Então essas duas leis existem e é só implementar. Convênios, se vier o Castro Móvel, convênio com a Universidade Federal. Mas a central, vereador, ainda não está funcionando. Não está funcionando hoje, já está funcionando. Sim, até fizemos aqueles trabalhos com os cavalos nas comunidades, em virtude de nós termos a veterinária responsável. Então a central já existe lá na Secretaria de Meio Ambiente. O CHIP, que é uma aplicabilidade que deve ser construída ao tempo. E por fim, o Conselho Municipal, que é a sociedade sendo representada com os órgãos de defesa e proteção animal, juntamente com os órgãos governamentais. Que nem ocorre com o Conselho de Saúde, com os outros conselhos na cidade. E acreditamos que esse ano e esse governo possa ser realizado. Vereador, uma outra questão, como o senhor já mencionou, é um outro projeto seu de sugestão também encaminhado ao governo municipal o ano passado. É o que inclui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece normas para atos de liberação da atividade econômica e análise de impacto regulatório. É, seria tipo uma desburocratização para trabalhar em cima das empresas, micro e pequenas empresas, enfim. E esse é um projeto que ele é oriundo em parte lá em Brasília, onde tinha também o nosso deputado Onyx Lorenzoni, é um dos democratas em si. Aí veio para o estado do Rio Grande do Sul, onde o Rodrigo Lorenzoni implementou na Assembleia Legislativa e abriu para nós, municípios, trabalharmos em cima dele. Alguns municípios implementaram a partir da Câmara de Vereadores. Assim nós o tentamos na época e aí houve um parecer da Procuradoria Jurídica, e hoje eu entendo como real, que existia vício de origem, que esse projeto... Como implica, de repente, em taxas e... Taxas e custos têm que vir do Executivo. Aí o que nós fizemos? Pegamos e encaminhamos como projeto de sugestão, trabalhamos no desenvolvimento econômico com o nosso secretário Falck, que faz parte e foi a encaminhamento com ele, e também da gestão através do Marco Mascarenhas, né? E em dezembro deste ano o projeto chegou a esta casa e vai ser trabalhado este ano para consolidar... Em dezembro do ano passado. Isso, foi no último dia lá do ano, né? E para consolidar esse tema que eu vejo de suma importância para a economia regional e municipal. Mirador, por um lado, é claro, o senhor defende a questão da liberdade econômica, né? De diminuir, de repente, alguns impostos, algumas burocracias, para o empreendedor ter melhores condições de empreender, de montar o seu negócio, de também gerar emprego. Mas, por outro lado, essa desburocratização não pode gerar, por exemplo, alguns danos. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, na questão, não sei se se aplica isso, mas acredito que se aplica. De repente, alguma fiscalização ambiental não pode, de repente, por um lado, negligenciar também essa questão ambiental? Ou esses... São dois nichos diferentes, né? A legislação ambiental, ela deve ser cumprida em todos os segmentos, né? E vou te dar alguns exemplos para te entender na área. Não é dentro dessa área, mas ela vem a contemplar. Quando nós aprovamos o plano diretor, em qual fizemos parte, e que esse ano nós podemos também trabalhar no plano diretor, colocando áreas que hoje são áreas rurais, em áreas de... É sempre no primeiro ano de governo, área de expansão urbana, né? Porque Santa Maria é um canteiro de obras em todo o segmento. Nós colocamos no plano diretor o acompanhamento de uma atividade com o engenheiro da prefeitura, o engenheiro da Corsan, da CE, ou a RGE, e do empreendedor, empreendedorismo. Antigamente, o que acontecia? Primeiro fazia o empreendimento, depois fazia a fiscalização e as correções. Isso... E foi uma proposta feita por o Luiz Fernando Vieira, nosso engenheiro da nossa prefeitura, inclusive, filho da minha primeira professora, temos uma boa relação, e ele veio e nos procurou, e nós acatamos no passado. Mas nada impede das questões ambientais. As questões ambientais são tratadas de uma forma diferente. Para que qualquer empreendimento que houver a necessidade, tenha o crivo... Ah, então esse projeto não implica nas... Sim, pode até flexibilizar com relação a tempo, espaço, mas sempre cumprindo a legislação municipal no que diz respeito. Vereador, agora mudando um pouco de assunto, recentemente, e a gente tem feito essa indagação para todos os parlamentares, desde que iniciou esse assunto, foi publicizado esse assunto, vários parlamentares abdicaram de cotas, que são um direito dos vereadores, não há nada de ilegalidade nessas cotas, mas um grupo de parlamentares, até um número considerável, resolveu abdicar dessas cotas, que são cotas de gasolina, de telefone móvel e fixo, e também de postal, para o envio de cartas. Queria saber do senhor, o senhor é a favor ou é contra essas cotas? Qual o seu posicionamento? Assim, aí eu vou ter que fazer... De vontade. ...uma retrospectiva. Aonde e por que chegamos a esse ponto. Eu defendi, fui voto vencido lá no passado, que não deveria existir esse espindo do Caio, na minha leitura. O que era proposto, e é proposto, e de repente pode ser rever nessa casa? Tem a legislação, que é clara, que diz, deputado federal tem o seu salário, deputado estadual o seu salário, e vereador o seu salário. Cumpra-se essa lei, que está na Constituição, está na lei orgânica municipal, e aí pode-se tirar qualquer outra forma de gratificação. O que aconteceu no passado? Optaram por esse caminho. E é lei. E sendo lei, cumpra-se a lei. Respeito à individualidade de cada um dos vereadores. A economicidade não faz, ou não se faz, de repente tirando, mas aí é uma questão de consciência de cada parlamentar, e das suas necessidades. Tem vereadores que moram a duas quadras da Câmara. Tem vereadores que moram, e se me permite, a vereadora Anitta faz 60 quilômetros por dia. Eu faço, teve dias aqui que eu vim à Câmara, fui à universidade, vim à Câmara, fui à universidade e vim para a Câmara de Vereadores. Dependendo dos dias que eu tenho aula, às vezes eu vou, eu tinha uma reunião cedo aqui na casa, vim aqui, voltava na universidade, dava a minha aula e vim à tarde para uma outra atividade. Entende? Então, é uma questão de cada um fazer o seu, a sua forma de fazer a política. E eu concordo que, se saíram da lei, cumpra-se a lei. Se está na lei, cumpra-se a lei. É uma questão de opção de cada um e respeito, como disse no início, à individualidade. Mas eu acho, Matheus, que dá para se propor de tirar tudo isso e cumprir o que diz a Constituição Federal e a lei orgânica do município. Claro. Vereador, agora entrando na questão das comissões. O senhor, como nós mencionamos anteriormente, em 2019 presidiu a Comissão de Educação, o ano passado o senhor integrou a comissão, a presidente foi a ex-vereadora Celita da Silva, o senhor até fez essa correção. E nesse mandato o senhor segue integrando a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, juntamente com outros seis vereadores. Inclusive, o senhor vai presidir essa comissão. Como é que é o trabalho que o senhor pretende fazer nesse ano de 2021 na Comissão de Educação? Eu sempre digo que o presidente, ele é presidente, mas todos fazem parte da comissão, com todos têm também a possibilidade de trabalhar e crescermos juntos. A Comissão de Educação, ela tem várias atividades. Inclusive, Matheus, um problema que nós enfrentamos, e fizemos um levantamento o ano passado, e que a gente quer dar continuidade, nós temos muitas escolas do município que elas não têm a sua matrícula. E aí nós queremos trabalhar, e vou justificar por quê, que são áreas que muitas vezes doaram ao município e não foi feita a regulamentação, não foi feita a escritura, para que as pessoas entendam. E isso nos traz um transtorno muito grande. Até mesmo dentro do orçamento do Estado, da União, porque se nós buscarmos um recurso federal para uma escola X, e essa escola não tem a sua matrícula junto ao município, fica inviável. As emendas impositivas ficam dificultadas. Então, um dos caminhos, e aí nós temos a Alma, que é uma pessoa que tem todo o conhecimento nessa área dentro da prefeitura, e que nós queremos a regularização de todas as escolas do município, e com isso nós podemos aportar recursos estaduais e principalmente recursos federais. Esse é um dos pontos. O outro ponto na área da educação, nós falamos no início do processo, é nós acompanharmos tanto a educação municipal mais de frente, mas também não esquecendo a educação estadual e a educação federal. Nós podemos auxiliar, inclusive, a nossa Universidade Federal Santa Maria, recentemente pediu opinião, e aí eu falei hoje com o presidente, eu acho que nós fazíamos parte do Conselho Universitário, a Câmara de Vereadores e a sociedade. E aí eu não sei por que motivos, o atual administração, que é outro ponto negativo que eu vejo da atual Universidade Federal Santa Maria, retirou a Câmara de Vereadores desse processo onde nós lá representávamos a sociedade, levávamos a conhecimento de todo o parlamento. Esperamos, e eu pedi a ele que o faça, que reconduz a Câmara de Vereadores para dentro do Conselho Universitário, porque o Conselho Universitário é onde dá as diretrizes da universidade. E só eu pedir a opinião na hora que necessita, eu discordo. Eu acho que tem que ter uma participação dentro de um sistema onde tenha poder de voz e voto. Vereador, uma outra comissão que o senhor integra é a COF, conhecida popularmente. Isso, a qual fomos presidente. O senhor foi presidente o ano passado, que é a Comissão de Orçamento e Finanças. E foi uma comissão que ela ganhou uma importância ainda maior com o advendo das emendas impositivas. Isso, que é uma lei federal, a obrigatoriedade. Isso. E se discutiu o ano passado, o senhor conduzia como presidente às reuniões da COF, a questão de uma alteração no regimento para essa comissão, que é a única comissão hoje que tem cinco membros, as demais comissões permanentes têm sete membros, essa comissão passar a ter sete membros. O senhor vai trazer à tona esse debate novamente? Isso, no momento que eu alterar o nosso regimento e ao que diz com respeito às comissões, é uma proposta que a gente vai levar. Até porque é uma comissão que tem uma responsabilidade muito grande. E aí, eu aproveito o momento para dizer que as próprias emendas impositivas, o segundo ano que nós implementamos e que nós construímos junto com o Executivo Municipal. Ele teve uma participação efetiva e consolidou uma necessidade. E aí, o que acontece? Os próprios secretários vêm conversar com os vereadores e os vereadores estão junto atendendo a sociedade. E é lei, é uma lei federal, até 1,2%. Então, esse é um aspecto. E aí, nós entendemos que tem outras atividades. Às vezes, as pessoas dizem assim, ah, o prefeito tirou do orçamento, como a gente ouviu, e aí, de uma forma, às vezes, até maldosa. Ah, o prefeito tirou da saúde para botar nas ruas. O prefeito tirou daqui para colocar ali. Isso não existe. Isso não existe. As rubricas estão determinadas. E para ele alterar qualquer rubrica, está dentro do orçamento, está dentro da LOA, lei orçamentária anual. A LDO, que nós vamos trabalhar esse ano por quatro anos e que vai vir a esta casa, que o prefeito vai mandar, nós projetarmos a economia da cidade por quatro anos. E aí, vem a LDO, que é a lei de diretriz orçamentária. E, finalmente, no final do ano, inclusive, queriam, porque houve um documento, queriam não aprovar a LOA, nós passaríamos a maior vergonha dentro do parlamento. E aí, eu disse aos demais vereadores, no ambiente fechado, isso não existe. Podemos? Vamos acatar as ideias, até comentário a respeito do lixo. São projetos, são ações que, no transcorrer do ano, há renovação e há necessidade. Provavelmente, o governo vai mandar para esta casa e aí aproveitar, principalmente, as pessoas do interior da iluminação pública. Hoje, tem um contrato somente com a área urbana. E a área rural ficaria com a participação do município que não tem estrutura, até que nós tentamos comprar um caminhão aqui e alguns colegas inviabilizaram pelo Fundo Municipal da Iluminação Pública. Agora, não. Vai vir, provavelmente, o prefeito vai mandar e o interior será contemplado dentro dessa empresa e nós vamos cobrar assim como cobramos da iluminação pública. Então, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Prefeitura, elas têm que trabalhar juntas. e quando o governo quer fazer qualquer alteração, Matheus, tem que passar por o crivo desta casa. O nosso papel é fiscalização do dinheiro público. Vereador, o senhor falou, estamos chegando ao final do programa, mas é importante destacar essa pergunta. O senhor falou de alguns projetos de sugestão que o senhor havia encaminhado no ano passado, vai seguir acompanhando, fiscalizando, uns já estão em andamento, outros ainda não. fora essas questões, as questões que o senhor julga importantes trabalhar nas comissões que o senhor integra, a de educação e a de orçamento e finanças, quais outras temáticas o senhor pretende trabalhar nesse novo mandato que o senhor, no início do programa, disse que será o seu último mandato como vereador, o senhor não virá mais para uma reeleição. Que projetos, que temáticas o senhor pretende trabalhar nesses próximos quatro anos? Entre várias, mas uma que recentemente me trouxe uma forma de averiguar e tentar construir é com relação ao município de Santa Maria, com relação à mobilidade urbana e com relação ao estacionamento que hoje existe no centro da nossa cidade, onde existem algumas áreas para deficientes e idosos. O que nós entendemos, e aí não quero eu me considerar, porque eu teria esse privilégio, mas eu vejo em necessidade, principalmente aquelas pessoas com mais necessidade, que tivesse o benefício, permanecesse a parte do idoso, e isso eu vou estudar em cima da lei, claro, é uma proposta, eu já pedi para o meu jurídico até para a gente ver, e que o idoso possa, ou o deficiente possa, tenha uma vaga, ele estacione e coloque o seu cartão ali. porque muitas vezes numa quadra tem uma vaga para o idoso, está ocupada, tem quatro, cinco, seis vagas ociosas e ele não pode colocar ali e ter esse privilégio que é um direito dele. Então, isso é uma das coisas que a gente quer tranquilamente trabalhar e também ver a aplicabilidade desses recursos pela mobilidade urbana. Outro projeto ou ideia que se tem, hoje pelo novo plano diretor e na construção de obras e agora está sendo realizada uma mega obra ao lado do Atacadão na faixa nova ali próximo ao diário da nossa cidade de Santa Maria que tem sempre as contrapartidas. E aí o nosso bairro de Camubi e aí eu me considero agora um pouco bairrista não desmerecendo o restante da cidade mas várias obras sendo construídas e nós temos ruas de Camubi pior do que ruas do interior em virtude de quê? Claro, aí nós temos uma resposta a Corsã. Então, a partir de março nós já vamos fazer reuniões já temos alguns empresários de Camubi o Bressa o Robertinho Meneghetti o Kleber Toneto o próprio Zanella o filho para que nós possamos o Barbosinha entre vários outros que nós possamos o Bassan que nós possamos recursos que nós gerarmos em Camubi que o governo aquela contrapartida que se dá das obras que seja aplicado no nosso bairro acho mais do que justo mais do que justo o Calçadão para quem está nos assistindo está sendo elaborado por uma empresa que é lá na João Machado Soares que na época era do seu Freitas e que ele teve que dar um aporte financeiro e veio ser aplicado aqui tudo bem é para toda a cidade de Santa Maria mas não podemos deixar o nosso bairro da forma que está tem muitas ruas a Corsã agora também está concluindo as suas obras então é a hora de nós trabalharmos para a melhoria da infraestrutura do bairro Camubi vereador chegamos infelizmente ao final do nosso programa se permite um minutinho também dizer a comunidade a própria faixa nova de Camubi a duplicada toda ela duplicada e foi um trabalho que nós realizamos junto ao Daire junto ao secretário Daniel Pereirão era 15 metros e aí passou 5 metros porque é uma área consolidada tem o eixo principal e os eixos secundários e com isso favoreceu muitas obras no nosso bairro que a gente quer trabalhar também outro ponto que é crucial e essa semana ainda estava vendo porque a gente não está aqui no parlamento mas a gente está trabalhando dentro das comunidades quem vem de Santa Maria ou perdão quem entra em Santa Maria que vem tem o trevo do hoje Alfredo Bassan ali próximo do outro lado quem sai da cidade colocaram quebra-mola nós vamos trabalhar com o Daire que tem o quebra-mola oposto porque eu parei ali né eu presenciei vários acidentes já ocorreram estamos fazendo o levantamento e simplesmente assim como colocaram aqui próximo do diário ali é um ponto crucial e de segurança para a comunidade como um todo vereador por favor informe o telespectador que nos acompanha os canais que a população tem para entrar em contato com o vereador Manec e com o gabinete do vereador isto a nossa câmara de vereadores como um todo o nosso gabinete é o telefone é 3220 8208 né e 72 obrigado 7208 o nosso telefone é 99635 1576 nosso e-mail é mrenato 2004 arroba e arro ponto com ponto BR né e as redes sociais a gente tem uma página também né Manoel Bade e que as pessoas podem acompanhar dar sugestões e eu acho que a sugestão é toda ela é válida né a crítica pela crítica nós não concordamos mas uma crítica construtiva é que se faz a sociedade nós não podemos tudo que faz dizer amém 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 mas temos que justificar e dizer dando sugestão como se faz e agradecer nesse momento aquelas pessoas que nos reconduziram e pode ter certeza que o vereador Manoel professor Maneco jamais vai decepcioná-los e assim como nós entramos nesse parlamento queremos sair como eu sempre digo com as mãos limpas e sem financiamento de campanha durante a minha vida pública vereador mais uma vez muito obrigado sucesso nesse novo mandato também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo muito obrigado e até o próximo retrato público e até o próximo e até o próximo